Fala cremosidade estamos aqui com mais um vídeo e hoje descobrimos uma coisa única épica e singular aqui no night shine um buraco negro todo mundo aqui pensando que isso aqui era apenas um lago qualquer comum você vinha se refrescava bebê a sua água e ir embora quando de repente um camarassauro chega para beber água e gente